Olá, boa tarde para você que está ligado com a gente aqui no Balanço Geral. Eu estou rindo, mas a noite de ontem foi tensa para o futebol da nossa região. Quer ver só? A gente começa falando do duelo entre Brusque e Ceará pela Copa do Brasil, que foi agitado, mas bota agitado nisso. E dentro de campo, infelizmente, o Brusque está fora da competição nacional. Veja aí. Foi um jogo marcado por três quedas. Há a queda da luz de um dos postes de iluminação, há a queda de um eletricista que tentava restabelecer a energia e há a queda do Brusque eliminado na Copa do Brasil. Brusque e Ceará cumpriram protocolo, entraram em campo, mas nada da bola rolar. Um dos refletores estava apagado, comprometendo e bem a visão em campo. O árbitro Marcelo de Lima Henrique conversou com jogadores, comissões técnicas e esperou por mais de uma hora até que, enfim, o tal poste voltasse a iluminar o Augusto Bauer. A torcida vibrou como um gol. Daí, um susto. O eletricista que trabalhava no poste levou um choque ao descer, como mostram essas imagens. O profissional foi atendido ainda no estádio, encaminhado ao hospital e passa bem. Ele sofreu uma luxação em um dos braços. Passava das 11 da noite, quando, enfim, a bola rolou. Enquanto o Ceará, tranquilo, tocava a bola e tentava garantir a vantagem do empate, o Brusque foi para cima. Não era um massacre, mas o time da casa dominava o jogo e assustava. Só que o Ceará é time de Série A e, quando chegava, obrigava Dida a trabalhar. E muito! Aí veio o momento chave, a expulsão do zagueiro Antônio Carlos, que fez duas faltas. Pingo teve que mexer ainda antes do intervalo. Quando veio o segundo tempo, o Brusque, mesmo com um a menos, era valente, mas não conseguiu segurar o míssil de Rafael Carioca. Bomba calibrada e festa cearense no Augusto Bauer. Um a zero. Nessa altura, o Brusque precisava virar o jogo para seguir na Copa do Brasil. Mas aí acabaram as forças e restou apenas o reconhecimento do torcedor. Brusque zero, Ceará um. O jogo começou uma hora e quinze, se eu não me engano, após o horário e está terminando de madrugada. Realmente uma situação muito atípica. Mas dentro do campo de jogo, a equipe soube superar todos esses desafios, a dificuldade de jogar num campo muito irregular, com essa condição de iluminação precaríssima. O técnico do Ceará não teve papas na língua e não escondeu que foi difícil as condições para conseguir essa classificação aqui no Augusto Bauer. Do outro lado, o técnico Pingo reconheceu que o mérito foi todo do time do Nordeste. Eu creio que o resultado foi um resultado justo, pelo que o adversário apresentou no segundo tempo, né? E nos envolveu até porque estávamos com um homem a menos. É, situação difícil, né? Dentro de campo, o Brusque fez o que realmente dava para fazer. Ficou muito clara as diferenças entre os dois times. Entre um time de Série A do Campeonato Brasileiro, claro, é bem verdade, está voltando a Série A, e um time de Série D. O time foi valente, foi raçudo, mas infelizmente a gente sabe que no futebol muitas vezes é impossível, né? Ultrapassar certas barreiras. Agora, quanto a essas situações aí envolvendo a energia elétrica e também a queda do profissional lá do estádio Augusto Bauer, eu já elogiei várias vezes a diretoria do Brusque aqui. Mas nesse episódio de ontem, com certeza o pessoal pisou na bola. Até porque existem informações de que a diretoria e o Brusque já sabiam desse problema lá na segunda-feira. e deixar para consertar em cima da hora do jogo, fica realmente complicado, né?